Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 98, né, a gente tem aqui falando sobre a capa, né, essas capas aqui tanto quanto sugestiva, né, a gente tem a capa da Isolde aqui, né, ela toda nua, né, toda pelada no caso, né, sem nenhuma roupa, né, ela tá despindo a roupa dele ali no caso pra mostrar pra alguém, no caso, talvez pra algum personagem ali em questão, né. Seguindo em frente, né, mais à frente aqui a gente tem o grupo do Percival, no caso, né, o Percival aqui tá batendo boca entre um e o outro, né, pra perseguir, ajudar, capturar o inimigo do Trista, né, reportar a Trista, né, que ele tem aquele outro príncipe, né, que fica enchendo o saco, aquele cara chato, né, ele resolve seguir em frente o Percival, né, o Percival fala assim, ah, se tentarmos encontrar a Trista, aí resolve ficar quieto, a gente vê que o Trista aqui, no caso, queria pedir pra mulher, né, o demônio feminino ali, liberar a magia, né, ela falou que não pode, né, porque os aliados dela já tá capturado, né, a gente vê que o rei Arthur já capturou, já, o pessoal não enrolou não, já foi lá e capturou, já, já fez o refém, né, já alterou as memórias dos amigos da mulher. Seguindo em frente, a gente tem a menina, o Isolde, né, que ela, ela tá envenenada, né, ela foi mordida nas coxas, né, por um veneno da cobra. Aí ela, a gente vê que eles fugiram da batalha, né, que, na qual que a mulher tava mandando um monte de flecha envenenada, né, E vem chegando a, a outra membro do grupo da, o Percival lá, gritando lá pra ajudar, pra voltar à luta, só que ela não percebeu, né, que o cara tem que encontrar alguém pra lidar com esse veneno, né. E o cara lá, desesperado, né, amigo de infância da Isolde, que tá tudo preparado pra dar um NTR, ele sofreu um NTR, eu também dá um NTR também ao mesmo tempo. Já chega, já dá um chupão ali num veneno, né, a gente vê que o personagem da Isolde ficou toda vermelha ali, né, deu um blush, até a outra menina olhando, ficou encarando, tipo assim, eita, Você tá ligado que isso daí meio que não ajuda, né, tirar todo o veneno, né, então mesmo que sugue ali todo o sangue ali, todo o veneno que foi puxado, né, não é pra sair tudo não, então, Tecnicamente é pra estar a pessoa ainda envenenada, ainda da mesma maneira, pode ter tirado uma parte, mas só ajudou o outro cara que colocou na boca, mesmo que ele tivesse cuspindo ali, na saliva ali, na língua dele, A engolir veneno também na boca ali, então, duas pessoas envenenadas do meu grupo, só ajudou a envenenar, se fosse pra fazer alguma coisa ali, tirar o veneno, o cara tinha que abrir ali, fazer um corte, porque A mordida de uma cobra, né, ela injeta pelas presas, então tá bem mais fundo que sugar pela boca ali, né, cara, teria que fazer um buraco ali pra tirar o veneno que entrou, E tem o veneno que já seguiria pra corrente sanguínea, né, ele entraria e tentaria atacar o sistema nervoso da pessoa, pelo jeito que ela já tá reagindo, já está meio grogue ali, já tá afetando ela, no caso. É, o cara remove ali o veneno sugando ali da coxa, né, já aproveitou da sugada ali na coxa, aproveitou sugando bastante por uns 5 minutos, né, já aproveitou tudo que tinha que aproveitar. A gente vê que a Isolde tá meio grogue falando sobre o momento da infância dos dois, né, que ele sempre ajudava ela, a gente vê que o cara era sempre um 5 por ela, né, sempre tava junto por ela, sempre tava num momento lá, e ela nem percebeu, né, Ah, ainda me lembro daquele dia claramente que você me ajudou, eu queria te agradecer tudo e tal, a gente vê, né, que o cara realmente amou ela, né, então, E ela já tava apaixonada por outra pessoa, o cara já tava meio que sofrendo um NTR adiantado ali, não sei, né, então, a situação tava meio complicada, né, o cara já tava na frente de Zonio faz tempo, né, então. Então, a gente vê que ela até meio tira sarro dela, né, que ela não se acha bonita, blá blá, tem sempre essa moagem, né, história de anime, que a mulher não acha ela bonita. Aí o cara ia contar, né, virar um protagonista de arena, né, deixa disso ser bonito, né, só que não, não é, entorrompido, né, o cara já tá um bicão no meio da nuca ali pra ficar esperto, né, a gente vê que acontece a batalha entre eles ali, eles tomam um cacete, literal ali, eles tomam uma surra pelo cara careca ali, né, o cara do grupo do caos, né, o cavaleiro do caos, já chega a descer na surra em todos eles, né, a gente vê que, mesmo que ele fizesse qualquer coisa ali pra interromper, né, é, a situação já tava muito caótica e já ia ser muito tarde, né, o cara já preparou pra dar um ataque pra matar a Isolde, né, e o amigo de infância dela vai lá e lança uma flashbang pra tentar cegar o cara, só que ele tenta chegar antes, né, a gente vê que é tão brilhante, né, não consegue ver nada a Isolde, né, ai, pensa que ele é triste, né, ela tá meio grogue ainda, no caso da situação dela, ela tá envenenada, né, o cara quer ser a noiva dele, né, e alguém esfaqueado no peito, tem tudo ali no caso, né, tem tudo pra ser um final trágico pra mim, do amigo de infância ali dela, né, as palavras que não puderam ser dita, né, afinal, o nome do capítulo, né, continua o capítulo, tem tudo pra ser a morte, talvez, do amigo de infância ali, né, alguma coisa assim, né, ou terminar ainda mais trágico ainda, no caso, né, sentimentos secretos dela despertaram sem serem expostos, alguém morreu ali, no caso, né, alguém teve um esfaqueamento no coração, é isso aí, guys, esse capítulo aqui foi mais um pouco de enrolação bem no início ali, né, a gente já foi apresentado que o cavalo do apicalypso já tava aprisionado os amigos daquela demônio feminino, mas os outros membros ali que demorou, né, o pessoal do Percival ali que tava conversando, e os outros grupos ali que demorou, né, então a gente vê que esse grupo aqui que já tava perdendo, no caso, né, tava envenenado, não tinha muito o que fazer, né, e o Percival que deveria também ter morrido, né, a gente vê que o cara quebrou o pescoço dele, só que com a magia do Percival ele conseguiu se curar. É isso aí, guys, valeu, falou, tchau, tchau. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!